Fala galera, começando aqui um videozinho pra gente comentar sobre as cartas que saíram até o momento, né? Lembrando que no momento que eu estou gravando isso, ainda não saiu a Evelyn, nem os seguidores dela, nem algumas cartas. Então aqui tem basicamente 90% da coleção e a gente vai comentar e dar a nossa nota. E daqui a um tempo a gente vai poder voltar nesse vídeo e pensar, putz, o LG errou, o LG acertou. Vamos ver como é que vai funcionar o meta, né? E se a gente consegue prever algum deck que vai ser bem viável, beleza? Então já vamos começar aqui com a Imperfeccionista Maligna, né? O próprio nome lembra a Perfeccionista, né? Que basicamente você manifesta 3 cartas, cria uma cópia dela fugaz, né? Essa carta aqui basicamente é um Drop 4, 4, 4, um corpo normal, uma carta épica, né? E ela diz o seguinte, ó, jogar, selecione uma carta na mão, crie 4 cópias idênticas dela no seu deck e reduz o custo delas em 1. Essa carta aqui, sendo bem sincero, eu acho que é uma carta regular, cara. Regular pra boa. Eu acho que eu vou botar boa nessa carta aqui pelo seguinte, ela não é uma carta ótima que os decks vão ser voltados pra ela, na minha opinião, mas ela é uma carta boa que com certeza vai ser usada em alguns decks, né? Eu consigo enxergar essa carta em decks que tem bastante compra de carta, em decks que conseguem embaralar bem o deck e tal. E aí dependendo do que você quer propor, essa carta aqui pode ser bem interessante. Porque, por exemplo, imagina você colocar cópias de gorragem no seu deck, essa carta aqui pode ser maravilhosa, né? Imagina você colocar, sei lá, algum monumento dos ilhas, sei lá, alguma carta muito importante que é a condição de vitória no deck. Então essa carta aqui, ela pode ser bem interessante em decks como esse, né? Essa carta aqui também, eu com certeza vou testar ela em decks meme, porque dá pra fazer umas paradas aqui. Rapaziada, dá pra gente estudar aqui uns combos de deck infinito aí. Dá pra pensar nos combos quebrados aí que a gente vai tentar daqui a pouco testar toda a potência dessa carta aqui. Então, é uma carta que ela não é muito, muito forte, que diz, nossa, agora acabou o jogo, o cara botou 4 cópias de uma carta e eu tô perdido. Mas é uma carta que com certeza vai ver o jogo em alguns decks sim, beleza? Próxima carta, sucata reaproveitada. Para me pôr em jogo, descarte até 2 cartas, crio o mesmo tanto de seguidores das suas regiões que custem 1 a mais e reduz o custo dela a 5. Eu tenho, cara, essa carta aqui, eu tô com medo de dar só um 4, porque essa carta que eu consigo ver vários decks que dá pra serem montados em volta dela. Essa carta aqui é muito interessante, muito interessante. Eu acho que ela não é no 5 de quebrada, por conta que você vai contar um pouco com RNG. Então, você não sabe o que basicamente vai vir, então pode vir coisas bem ruins. Porém, vamos pensar no seguinte, ó. Ela diz aqui que cria o mesmo tanto de seguidores das suas regiões que custem 1 a mais e reduz o custo deles em 1. Beleza? Então, por exemplo, eu tô aqui com o Piltover. Se eu tô descartando uma carta de custo 3, eu sei quais são os seguidores de Piltover que custam 4. Entendeu? E aí você vai criar um desses seguidores. Ah, se eu tô com Piltover e Noxo, eu descarto um seguidor que custa 4, eu sei quais são os seguidores de custo 5 de Noxo e de Piltover. Então, eu sei mais ou menos o que pode ser gerado aí. Basicamente, você quer descartar uma carta de custo 7, aí pode vir, sei lá, um Farron, pode vir, sei lá, um Apavorador. Você descarta uma carta de custo 8, vai em busca de um Ledros, em busca de uma Proteção Aciária, entendeu? Então, eu consigo enxergar essa carta aqui como sendo boa e que dá pra montar decks em volta dela. Ela é por isso que eu tô dando, na verdade, um ótimo, né, um nota 4, porque eu acho que dá pra montar decks em volta dela, sim. Eu acho que é uma carta bem bacana aí. E por ser súbita e custar relativamente pouco, né, pensando em um Late Game, essa carta ganha muito mais valor. Então, pra mim, eu acho que eu dou uma nota 4 pra ela. Próxima carta aqui, ó. Recompensa Rica, súbito, uma Mana, Água de Centina, Manifeste, um Seguidor, concurso que você pode bancar. Essa carta aqui, eu acho que ela é uma carta boa. Vou dar nota 3 pra ela, porque eu não enxergo essa carta aqui como sendo uma carta no momento, vamos ver quando ela começar a ser rodada. Eu não enxergo ela como uma carta que, nossa, eu vou ter que colocar 3 cópias de deck dela no deck. E no meu deck de, sei lá, de TF e Laoi. Não vejo assim. Mas nessa carta, eu tenho uma seguinte dúvida com ela, pra saber se ela vai ser boa, se vai ser ótima, ou vai ser só uma carta regular. Por exemplo, eu tenho 9 manas. Se eu usar essa carta aqui, eu posso manifestar seguidores de custo 8, ou eu posso manifestar, sei lá, no RNG 3 de custo 1, pra eu escolher 3 de custo 1, entendeu? Então, por exemplo, eu tô com muita mana, eu acho ela compra lá no turno 10, tô topado de mana. Será que eu vou conseguir só achar seguidores de custo alto, pra otimizar a mana? Ou será que vai vir seguidores só de custo baixo, e aí, putz, eu vou botar um 2-1 e é isso, 2-2 e acabou. Então, é mais ou menos isso que eu não dou uma nota melhor pra essa carta, né? Eu quero ver como é que ela vai funcionar, o RNG dela, o que é que ela vai estar mostrando mais, dependendo da mana que você tenha. Mas eu acho uma carta bem bacana, porque ela é uma magia que se transforma em seguidor, né? Então, por exemplo, você coloca um deck de Nami, é uma carta que a Nami no campo, você vai bufar um aliado, e você ainda consegue um seguidor pra usar como bloco, ou pra ser bufado posteriormente, né? Então, é uma carta bem bacana, um deck de TF Nami, por exemplo, é por isso que eu dou nota 3 pra ela, e vocês? Mano, essa carta aqui, caraca, mano... Meu Deus! Quem odeia a Riruva, assim como eu, olha pra essa carta e pensa... Caraca, moleque! Essa carta rouba? Não rouba. Mas, mano, duas manas, súbito, manifeste uma carta de não campeão da mão do oponente. Saquear, eu custo um a menos. Cara, você pode botar essa carta por uma mana, você vai manifestar uma carta que tá na mão do oponente. Então, subitamente, você vai conseguir basicamente saber o que o cara tá na mão ali. Você vai adivinhar uma carta que o cara tá na mão ali, puh, nada de mana, entendeu? E você vai ter essa carta na sua mão. Agora, deixa eu ver se eu entendi melhor aqui. Manifestar, geralmente, quando a gente manifesta no lore, dá três opções. Então, mano, será que essa carta vai fazer você ver três cartas da mão do oponente e escolher uma? Porque se for isso, acabou. Nota 5, quebrada, 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 quebrada. Cara, se você só ver uma, se você só ver uma, a carta já é quebrada. Se ver, vc3 seria o cúmulo da insanidade da Rito Gomes. Então, eu acho que essa carta que vai ver é uma carta só. Você vai só pegar uma carta manifestada na mão dele. Mas, mesmo assim, não deixa de ser quebrada. Por quê? Porque, às vezes, por uma mana, você consegue saber uma carta da mão do oponente. E, o melhor, você não vai perder cartas na mão. Você vai perder uma mana no máximo. Então, dependendo do seu deck, você não vai nem ligar pra isso aqui. Um deck de TF também, essa carta pode aparecer sim, cara. Imagina você dar um Hi-Ho aí, pegar uma vingança, achar um Filder Rush, pegar uma carta muito importante da mão do oponente e usar contra ele. Cara, isso aí é insano, vai. Insano, insano, insano. 5 mana, 5, 5. Ô, nota 5 pra ela, cara. Quebrada, na minha opinião, cara. Muito forte. E, o melhor, ainda dá pra botar em deck meme aqui. Então, é 5 mais, com certeza. Essa carta aqui, mano. Vamos lá. Chamado da Glória. 6 mana, súbita. Essa carta diz o seguinte. Custa 2 a menos para cada aliado ascendente, diferente que você jogou nesta partida. Manifeste uma carta do deck do Imperador com 9 de custo ou menos. Cara, vocês sabem que o deck do Imperador só tem carta quebrada. Só tem carta quebrada. Essa carta aqui, ela vai ver muito, muito, muito jogo em Aziz Zerf. Vai ver muito, muito, muito. Por quê? Porque você botou o Aziz, automaticamente já tá custando 4. Você botou o Zerf, parabéns, só custa 2. Ah, matei o Aziz, o cara meteu o Aziz no campo? Parabéns, é de graça. É de graça. É isso que eu entendi. Eu então meteu um Renek Aziz Zerf de graça. Então, você pode, de graça, manifestar uma carta quebradaça do baralho do Imperador e ganhar um jogo. Entendeu? Então, essa carta aqui, cara, ela pode ser absurda, cara. Agora, é claro que essa carta aqui tem um RNGzinho aqui, que talvez balanceie a carta. Porque ele diz o seguinte, ó. É uma carta com 9 de custo ou menos. Então, você pode pegar uma carta imoral. Ou você pode pegar uma carta, mais ou menos, aquela 5, 2, 2 manas. Ou então, 2 manas cumprir 2 subitamente. Então, é mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso daqui. Eu diria que ela é 4, vai. 4. Ou será que é 5 essa carta aqui? Eu vou dar nota 4, vai. Eu vou dar nota 4. Porque eu vou dar nota 4 porque o RNG aqui é muito grande. 9 ou menos. Essa carta aqui pode ser que ela não ganhe o jogo de fato. Dependendo da sua má sorte. Mas, com certeza, vai ter jogos que você vai ganhar. E vai ter jogos que você vai perder por conta dessa carta aqui. Então, para mim, nota 4, beleza? E vocês, rapaziada? E vocês? Essa carta aqui, ó. Poeirinha Espirrinta. 4 manas, Bandópolis. Diz o seguinte, focado, né? Não é súbito. Se fosse súbito, talvez essa carta fosse melhor. Mas ela diz o seguinte, conceda mais 1, mais 1 aos aliados nesta rodada. Se eles tiverem sido criados, conceda mais 2, mais 2. Essa carta, sendo bem sincero aqui, eu queria dar nota 1. Eu queria dar nota 1 porque eu acho que essa carta é meio ruim, muito cara. Ela poderia ser súbita. Eu acho que essa carta poderia ser súbita. Se fosse súbita, com certeza eu daria nota 2. Essa carta que eu vou dar uma nota 2 regular. Porque como está descrito aqui, né? Algum deck pode usar. Eu acredito que, de fato, algum deck possa usar essa carta aqui. Porém, eu achei essa carta muito cara por efeito dela. Porque é o seguinte, essa carta aqui, você vai ter que encontrar um deck. Eu acredito que ela pode entrar em um deck de fadas, de manifestar. E aí, essa carta que eu posto está dando nota 2. E ela pode ser, tipo, um 3 facilmente aqui. Depende do deck de fada. Eu consigo enxergar ela em deck de fada. Onde você fica manifestando fada pra caramba e enche o borde. E aí, essa carta aí vai ser quase um Yordos Unidos, né? Ela é fada, né? Mais balanceada. Vai ser basicamente isso. O fato dela ser focada, ela deixa o seu open attack muito, muito forte. Então, é uma carta 2 aí. Regular que algum deck pode usar. E esse deck ser o deck de fadas. Por conta que, sei lá, mais um, mais um pro borde todo. Às vezes, você está só com 3 unidades. E aí, 4 manas. Dependendo de uma carta tão interessante. Mas, no deck certo, essa carta pode fazer estraga. Por isso que eu dou uma nota 2. Porque, talvez, existe algum deck que essa carta aqui rode bastante, beleza? Vamos lá. Agora, senhoras e senhores. A gente vai mostrar aqui uma das campinhas aqui. E, rapaziada, se vocês tiverem medo do Pantheon. Rapaziada. Ó. Essa carta aqui, a Kaisa, 5 manas, Shurima, 4-4. Que diz o seguinte. Ao me invocar, ou no início de rodada, se tiver o símbolo de ataque, cria uma segunda pele na mão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a segunda pele. Segunda pele. Dê as unidades de Kaisa aliadas globalmente, globalmente. Isso aqui, ó. Não importa se está no deck, se está na mão, se está no campo. É globalmente. As palavras-chave positivas de um aliado. Cara, isso aqui é extremamente forte, cara. Se você achava ruim um Pantheon, um Arsenal caindo na bancada gigantesco, com um monte de palavras-chave absurda. A Kaisa vai fazer isso muito mais, cara. Isso muito mais. Por isso, eu acho que eu vou dar nota 5. Eu vou dar nota 5 na Kaisa. Porque se o Pantheon já deu trabalho. O Pantheon e Kaisa vai ser insano demais, cara. Insano demais. Vai ser muito duro de parar quando esses caras começarem a botar muita palavra-chave, né? E aqui, só para mostrar aqui a forma evoluída da Kaisa, né? A gente tem aqui, ó. Quando ela ataca, causa um de dano aos inimigos ou ao next inimigo. O que tiver a menor vida primeiro, né? Para cada palavra-chave positiva que eu tenho. Então, nossa, velho. Isso aqui é um finalizado absurdo. Então, imagina você colocando um Arsenal. Você colocando um Pantheon com 5, 6 palavras-chave. Você simplesmente atacou a Kaisa. Ela vai limpar seu board. Ainda vai dar um banho no next, cara. E provavelmente ela vai estar com sobrepujar e tal. Então, é uma carta aqui que é insana. E ela vai poder se aproveitar muito dessas cartas tokens aqui, ó. Ela vai poder se aproveitar bastante. Então, eu estou muito curioso para ver a Kaisa no jogo. Mas, basicamente, eu dou nota 5. Porque esse campeão aqui vira um monstro absurdo no late game. Quando está cheio de palavras-chave. Insano, insano, insano. Vamos lá, rapaziada. Essa aqui é a carta da Kaisa. Sobrecarga de Kaisa. Mano. Essa carta aqui deveria ter uma nota aqui insano. 5 mais insano. Tito Gomes, por que você fez isso? Porque essa aqui não existe aqui, cara. 5 é muito pouco para descrever essa carta. Olha essa carta, cara. Súbito, súbito. Súbito não, perdão. Focato, né? Então, você consegue usar num open ataque. De sobrepujar e escudo de feitiço a um alinhado. E, obviamente, como é a carta da Kaisa. É por isso que a Kaisa ainda é mais insana ainda. Porque a Kaisa já é insana. E a carta do campeão é mais insana ainda, cara. Tá ligado? Meu Deus. É obrigatório você colocar 3 Kaisa e se meter 3 de essa no deck. Porque, basicamente, você vai botar um bicho gigantesco. Mete sobrecarga de Kaisa e ganha o jogo, cara. É basicamente isso. Basicamente isso aqui. Então, essa carta aqui. Vai ser insano. Olha lá. A galera já está falando em Nados da vida. E, cara, é verdade, velho. O que o cara vai fazer com isso aqui? Ah, por exemplo. Eu tenho um bicho gigante. Vai tomar vingança? Tem vingança e outra magia aí, queridão? Porque senão a casa caiu. Ah, eu tenho um bicho gigante. Como o Nasus pode ser. Mas ele só tem assustador. Então, eu tenho um bloco de 3 de dano. Consigo blocar ele. Não, não, não. Aqui é só para ele pujar, cara. Mano. Aí, outra pergunta que eu quero fazer para a gente, o Gomes. Isso aqui é para sempre, cara. Não é noturno, cara. Se fosse noturno, você pensava. Caramba. Tá. A carta é insana. 5 mais. Mas é só noturno. Só que aqui é para sempre, velho. É para sempre, Rito Gomes. Mano. Nox, tem uma carta que dá sobrepujar. Poder e 3 de ataque por 3, mano, é súbito. Targon, tem a carta que dá Spell Shield por 4, mano, é súbito. Isso aqui dá uns 2, cara. Por 3, velho. Para sempre, pô. Para sempre, cara. Poder e Nox é só noturno ali. E acabou, assim, pô. Essa carta aqui é para sempre, velho. O cara vem com o Nasus, vem com o Nisim. Cara, isso aqui é 5 mais absurdo. O Rito Gomes quebrou o jogo. Pronto, não duvido nada. Esse aqui tem um hotfix e, tipo, 2 dias de game, mas o cara mudar, tá ligado? O cara mudar porque a carta está insana. Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que essa carta aqui tem o potencial de quebrar o jogo e ditar meta. É isso. Vamos lá. Continuando. Aqui é o Voidly. Voidly. Que é uma mana 1. Simples demais. Tem evoluir como palavra-chave, né? E diz, enquanto eu estiver na mão, tem uma palavra-chave aleatória que muda cada rodada. Ao me invocar, eu ganho essa palavra-chave. Cara, para ser bem sincero, eu não entendo por que essa carta é tão ruim de corpo, velho. Tão ruim de corpo. Essa carta aqui vai ter um turno que vai estar com sobrepujar, spell shield, desafiar, sei lá, robusto, regeneração. Então, a carta aqui vai ficar gerando várias palavras-chave que você vai colocar em determinado momento. Qual o problema dessa carta? Por exemplo, no turno 1, essa carta, sei lá, está ganhando regeneração. Pô, tu não vai querer colocar uma carta 1 barra 1 com regeneração, né, bicho? Então, você não vai querer colocar essa carta no campo. Você vai esperar a próxima para ver se muda para uma palavra-chave boa para você colocar no campo, para tentar copiar e pegar essa palavra-chave. Então, essa carta aqui, ela é interessante. Eu acredito que ela vai ver jogo nesse deck de caixa. Por quê? Porque ela fica gerando aleatoriamente a palavra-chave que você quer. Leite Game é um lasquinha XD. Só que o problema dessa carta é que, em um momento que você precisa, essa carta é simplesmente péssima, tá ligado? 1, 1, é muito ruim. Essa carta aqui eu acho que deveria ser 2-1. Eu acho que 2-1 seria justa, né? Lembrando que, apesar que poderia ser até injusta, porque poderia vir roubo de vida, poderia vir umas paradas assim. Então, mas se fosse 2-1, eu acho que não seria nada absurdo, não. Eu vou dar... Eu ia dar nota 1, só que eu acredito que em deck de caixa, ela pode rodar. Então, eu vou dar nota 2, regular. E algum deck pode usar, como, por exemplo, o deck de caixa. Vamos lá. Próxima carta aqui, rapaziada. Detonadora do vazio. 4-1, 4-4. Sobrepujar e evoluir também. Essa carta aqui eu vou dar uma nota 3 pra ela. Uma nota 3, por quê? Porque ela comba muito bem pra... A ideia do deck de caixa, né? Ela te deu uma palavra-chave muito boa, que é sobrepujar. E ela tem um corpo bacana, né? 4-4. 4-1, é um corpo ok. E ela vai ser fundamental pro deck. Eu acho que em todo deck de caixa, você vai ter que ter essa carta aqui. Ela comba muito bem, né? Ela tem uma sinergia muito boa. Então, eu acho que é uma carta ok. Então, eu vou dar nota 3, boa. Não tem nem o que falar dela. Vamos para a próxima. É uma carta 8 manas. Geralmente, em carta 8 manas, a gente está falando de cartas muito, muito fortes. E, geralmente, é aquelas cartas que vão dar vitória pra você, digamos assim. Por exemplo, tem Leviatã, tem Rex, tem Apavorador. A gente tem outras cartas de custo 8, que são muito boas também, né? E aqui a gente vai pra Aberração do Vazio. Vamos ver se ela tem essa característica de ser tão boa assim. E essa carta aqui, o chat está me ajudando. Ela também comba muito bem com o Arsenal aqui. E também é um Drop 8 finalizador, que dependendo do deck de caixa, dá pra colocar ele também, né? Eu acredito que ele vai ser o grande finalizador do deck de caixa. E essa Aberração do Vazio aqui pode vir como algo pra completar. Porque ela diz o seguinte, ela tem Evolui, é um 5-4. Você pensa, pô, o corpo dela não vale nada, né? Mas, ó, ao me invocar, eu ganho todas as palavras-chave positivas que os aliados tiveram nesta partida. Quando eu vejo um aliado com uma nova palavra-chave, eu a ganho. Então, essa carta por 8 manas, por que ela é tão boa assim? Eu vou dar uma nota 4 nessa carta. Eu acho que ela não é quebrada, comparada a outros seguidores de custo 8. Mas ela é insanamente boa. Essa carta é muito, muito boa. Talvez ela seja até 5. Vamos ver como é que vai funcionar o meta. Porque, basicamente, essa carta aqui vai descer com ilusivo. Vai descer com spell shield. Vai descer com sobrepujar. Essa carta que vai descer muito completinha, talvez desafiador. Essa carta que vai descer muito, muito forte. Com as palavras-chave magníficas, né? Então, essa carta que ainda pode aumentar o ataque dela. Então, pode ficar bem bacana. Então, o fato de você macetar o deck para ter ilusivo como palavra-chave. Você tem spell shield. Vai tornar essa carta aqui um finalizador nato, né? Porque você vai descer um ilusivo aí com 5 de ataque. Podendo buffar, melhorar e tal. Então, é uma carta que tem potencial para ser um grande finalizador. A galera está lembrando ali que pode ter patrulheiro também, né? Então, é uma carta aqui que tem um grande potencial. Eu vou dar uma nota 4 porque eu não vejo como ela, tipo, botou no campo, acabou. Eu acho que botou no campo você vai sentir a pressão. Principalmente se você vai perdendo. Mas é uma carta que dá para lidar. Essa carta aqui, o ancião belvetiano. Acho que é assim que fala. Essa carta aqui eu achei ela muito, muito boa. Eu vou dar nota 4 porque ela é ótima. Ótima, ótima, ótima. Essa carta aqui, com certeza, é 3 cópias em todo o deck de caixa. É simplesmente a carta que a caixa quer. Você vai querer sempre essa carta na mão inicial. Sempre, sempre, sempre. Porque essa carta aqui, ela tem spell shield de cara. Então, é uma carta com 3 de ataque por 2 manas. Bloca assustador. É uma carta que vai dar spell shield para a sua caixa. Para a própria aberração que a gente acabou de ver. Então, é uma carta que troca bacana. Ah, o cara tem banquete, o cara tem gorragem. Beleza, fera. Eu tenho spell shield. Então, não vai dar para me matar. Então, essa carta aqui só vai ser, de fato, morta em trocas. Então, é uma carta muito bacana. Com certeza, 3 cópias em todo o deck de caixa. Então, nota 4 para ela. Vamos lá. Custo 6. Geralmente, também, cartas custa 6 com meta do jeito que está. Geralmente, a Ritugama está trazendo os finalizadores. Cartas com muito impacto para a curva 6, né? A gente vê a Ava, vê a nova Corina. Vê cartas desse tipo, custando 6, que tem um potencial gigantesco. Essa carta aqui, a Arata do Enxame, 3-3. Ela tem evoluir e diz o seguinte. Jogar. Eu ganho essa palavra-chave positiva de uma unidade e ela ganha as minhas. Então, é uma carta aqui que ela vai dar evoluir para outra carta e tal. Ou qualquer outra palavra-chave que ela tenha. E essa carta aqui, imagina você com unidade ilusiva. Imagina você com um cara com uma caixa ilusiva. Roubo de vida, spell shield, sobrepujar. Pô, tu vai querer mais o quê? Essa carta aqui, ela tem um potencial de ser muito, muito chata para um late game. Eu vou ser bem sincero com ela. Eu acho, eu acho, que essa carta aqui é boa. É boa. Porque ela, depende que a caixa funcione para ela ser viável. Porque, por exemplo, se o cara não tiver uma caixa, um panter, um arsenal, alguma coisa com muita palavra-chave. Essa carta aqui, você vai ser meio cansada. 6 manas para botar um 3-3 ilusivo, sobrepujar. É muito ruim, muito ruim mesmo. Mas, por exemplo, 6 manas para botar um cara 3-3 ilusivo, sobrepujar. Roubo de vida, spell shield. Aí, a gente já começa a ficar. Opa, agora aí tem um jogo, né? Lembrando que o deck de churima tem aqueles buffers, né? Então, é uma carta que tem um potencial maior, sim. E é uma carta que eu vou dar... Eu quero dar uma nota 3, mas eu vou confiar no deck de caixa que vai rodar essa carta aqui. Eu vou dar um... Não, eu vou dar nota 3. Eu ia dar nota 4, mas vou dar nota 3. Eu acho que é uma carta boa. Talvez não veja 3 cópias dela. Ah, LG, por que você acha que não vai ter 3 cópias dela no deck? Por conta que, como vai ter aquela aberração lá, você não vai querer também deixar seu deck muito pesado, porque senão pode brincar. Imagina você com arsenal, aberração, caixa, 3 dessa. Você compra 2 dessa e uma aberração, acabou. Você vai fazer o que mais da vida? Com 3 cartas que você não consegue jogar cedo. Então, por isso, nota 3 para ela, beleza? Exploradora do vazio. É uma carta custo 1, lenta, de shurima. Causa 1 de dano no seguidor. Se você tiver evoluído, cause 3 de dano. Então, é uma carta aqui que é uma remoção. Eu acho que é essa carta que eu vou dar nota 4. Vou dar nota 4 porque é o seguinte. Essa carta aqui, ela parece muito com a carta do GP, né? Que é o... Esqueci o nome da carta do GP. É aquela que dá 1 de dano e se o cara morrer, dá 1 do nexo também. Então, é uma carta bem parecida com a carta do GP. A questão é que essa carta aqui é muito improvável que em um deck de caixa, negociar. Muito obrigado aí, Anthony. É muito provável que em um deck de caixa você não evolua, não tenha evoluído. Então, tem muita chance de você ter uma remoção de 3 de dano por uma mana. E ter uma remoção de 3 de dano por uma mana é algo muito forte, muito, muito forte. Beleza? Eu não lembro de nenhuma remoção insana de Shurima. Então, essa carta nada mais é do que uma remoção para Shurima. Eu quero lembrar para vocês o deck de GP Seju, que não tinha remoção. O deck já era insano, forte pra caramba. E aí, depois ficou meio mais ou menos... Quando lançaram a Pong, que era a remoção de águas, o deck ficou simplesmente imoral e imparável, tá ligado? Então, sim, eu sei que é seguidor. Mas é uma remoção muito boa por uma mana, porque você consegue dar um gás, entendeu? Então, eu acho que essa carta aqui... Eu vou dar uma nota 3 pra ela. Acho que é uma carta muito boa. Muitos decks vão usar essa carta. É uma remoção pra Shurima, coisa que não tinha. Então, contra um deck agro, o cara meteu um 2-1, botou um 3-1. Então, você vai lá, toma, mata, sei lá, você evoluiu, o cara meteu um balista de ferro 4-3, um zap na da jata, você vai lá e play, entendeu? E você consegue remover, né? Essa carta seria mais insano se desse pra aceitar campeão, como não dar seu seguidor pra dar uma nota 3, beleza? Eu acho que uma nota 3 é ok, porque é uma remoção com potencial bem da hora de causar 3 de dano por uma mana. Pô, 3 de dano por uma mana é muito forte. Imagina o cara colocar um seguidor de custo 3, com 3 de vida, você vai lá por uma mana, mata ele, né? Então, você consegue aí ganhar manas e tal, então dá pra ser bem bacana.